Já pensou viver em um empreendimento que se adequa ao seu estilo e a sua vida no bairro mais cosmopolita do Rio? O berço de inspirações do Rio está recebendo uma novidade que vai encantar você. Tchú, suítes e panela. Inspirado em você, para você se inspirar. Eu posso dizer que o Tchú é um projeto único. Ele é exclusivo, com poucas unidades. E se eu tivesse que definir em uma palavra, eu diria que o Tchú é independência. Ele é independente nas duas suítes. Ele é independente no sentido que se você quiser fazer de uma dessas suítes um escritório completamente fora da sua parte social do apartamento, ele é independente. A concepção da planta de arquitetura permite uma versatilidade na utilização dos espaços internos das unidades. Você pode ter duas suítes, você pode ter o conceito de uma sala integrada a uma suíte, ou até mesmo um escritório particular dentro do seu apartamento. É um sistema de persianas externas que as persianas sobem e descem e giram em torno do próprio eixo. Ele permite, de fato, que libere completamente a vista da janela, para iluminar e ventilar bem os apartamentos. Também você ter uma visão parcial e você fechar completamente, caso você queira, por exemplo, escurecer o apartamento. O projeto foi todo pensado em função tanto do bairro quanto do morador. A gente procurou integrar um pouco a questão do carioca e do morador de Ipanema dentro de um conceito de arquitetura. O fato de um empreendimento ter somente 14 unidades faz com que ele por si próprio seja exclusivo. Então você conseguir utilizar as áreas de lazer, o meeting room, para receber alguém, é uma vantagem do empreendimento desse porte. E o projeto foi pensado para criarmos um espaço único para um público diferenciado. E eu acho que isso é sofisticação. Quem busca a sofisticação do bairro de Ipanema vai encontrar no Tiu uma flexibilidade de planta que permite várias configurações se adequando a cada estilo de vida e família. O Tiu é o primeiro empreendimento da linha Signature. Nós buscamos o que mais esse morador pode precisar. O que a gente vai oferecer de diferencial. Tudo que tem de tecnologia e de sustentabilidade que a gente pudesse oferecer. Nos subsolos nós temos um espaço extra que são boxes privativos, um para cada unidade, onde o morador pode guardar tudo aquilo que ele precisar. Temos pontos de recarga para carros e bicicletas elétricas. Nas unidades nós temos a fechadura biométrica nos acessos, temos preparação para automação e pontos de USB nos quartos e nas salas para recarga. Ele é independência, ele significa independência. E outra palavra seria exclusividade, porque são pouquíssimas unidades. Está genial o projeto. O Tiu é independência. Sinta um lugar carregado de histórias, encantos e modernidade. O Tiu foi projetado para você viver a experiência de estar no ponto mais charmoso do Rio. Tiu. Suítes Ipanema. Inspirado em Ipanema e inspirado em você. Inspirado em Ipanema e 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 inspirado em Ipanema. Tchau.